Ora, boas pessoal! Bem vindos a mais um episódio de Spathcraft. Estou neste momento aqui no Mumble com o Tag. Olá pessoal! Que acabou de ter um crash no computador dele. Pá, isso como é mal. Pá, um pouquinho. Isso é uma coisinha pequena. Às vezes acontece, não é? Não estava a gravar. Era de mim piada. Também tinha alguma piada. Também acontece às vezes. Pode acontecer qualquer um, pá. Pois é, acho que conseguimos finalmente resolver o problema dos crashes do servidor. Andamos para aqui feitos malucos a tirar os item ducts de toda a parte. E não era isso? Pois, felizmente. Felizmente ou infelizmente não era. Ou melhor, infelizmente para o T-Rising, que o T-Rising desmontou a base dele toda. E não tinha nada a ver com os pipes. Mas não eram os pipes. Era um problema com o Forestry. Fizemos um update ao Forestry. Não era o Forestry, era o Mind Factory. Exato, tens toda a razão. Já me estou a confundir todo. E fizemos o update e foi tudo ao sítio. Pai, está impecável. Isto agora não crasha. Está uma maravilha. Agora sim, estou a desfrutar em grande mesmo do server. Ora bem, eu estou aqui com um projeto maluco. Mais um. Então, basicamente, já vi os vossos sistemas de andar a fazer farm dos Orberries. E, opa, fiquei com inveja. Até porque, pronto, apesar de eu gostar de minar, começa a ter falta de alguns minerais. Não tenho... Iron até tenho, mas, por exemplo, Gold não tenho quase nada. É ridículo a quantidade de Gold que eu tenho. Não tenho interesse nenhum. E então, vou fazer uma farm com estes Orberry Bushes. Apanhei alguns enquanto fui minar. Para já ainda não tenho de tin, mas hei de ter. E, se calhar... Isto deve chegar. Não sei. Vamos ver. Não, mas, se calhar, ponha assim. Ok. Então, passo a explicar o que é que eu vou fazer. Os Orberry Bushes são um tipo de arbusto que só dá para plantar em sítios escuros e em cima de pedra. E, quando eles crescem, dão... Iron Orberries, ou Gold Orberries, ou Copper Orberries, ou Aluminum Orberries, ou Tin Orberries. Acho que também há outros de XP, que são os verdinhos e há os de frutas que eu tenho lá fora. Estes são os de minerais. E existe um sistema que se pode montar com base em autonomous activators e watering cans. Que eu agora aqui não tenho nenhuma comigo, mas já vou buscar. Que, no fundo, basicamente, faz com que aquilo produza material que nunca mais acaba. Ora, o tag entrou. Bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado. E eu vou montar um sistema desses. Estive aqui a fazer umas experiências em Creative. Acho que arranjei exatamente o que quero. E vou montá-lo. Isto é muito simples. Ora bem, qual é o... Começar por ir buscar uma watering can lá acima, porque eu não tenho aqui. Vou precisar de duas watering cans só. Fiz imenso de achar que ia precisar de muitas, mas depois fiz algumas experiências e cheguei à conclusão de que acho que assim funciona. Agora, se não funcionar, a culpa é do tag. Ouviram? Não, não. Eu não sei nada disso. Ora bem, então como é que isto funciona? Ora bem, o Autonance Activator, eu já vos mostrei, mas passo a mostrar outra vez. Basicamente é uma máquina que substitui um player a clicar. Ou seja, se eu clicar ela tem esta interfacezinha aqui porrana. Isto tem esta parte do redstone típica das máquinas de thermal expansion, isto é thermal expansion aliás. E o que ela vai fazer é, ok, então o que é que eu vou fazer? Vou simular por exemplo um right click ou um left click com um item que está sempre no mesmo slot. Neste caso é o que eu vou escolher. E posso escolher se estou a fazer sneak ou se não estou. Ou seja, como se tivesse um player sempre a clicar com o botão direito a selecionar o primeiro item que está aqui, que neste caso é uma watering can. Pronto. A recipe desta aparelha é muito simples. Já agora podemos vê-la aqui. Leva um piston, um pneumatic servo, 10 ingots e um chest. Não tem nada que se lhe diga. A watering can também é muito simples de fazer. E podemos ver já aqui a receita. Faz com stone, com bowl e com bone meal. Eu por acaso acho que a recipe com bone meal não é necessária. Acho que a recipe sem bone meal também funciona. Não, não funciona. A sem bone meal é para peaceful mode, como não há mobs. Ah, mas eu acho que este mold pack está-me a deixar construir-se em bone meal. Não vou experimentar agora, mas há bocado quando estava a fazer os watering cans... Em creative? Não, sem ser em creative? Não, sem ser em creative. Já não sei. Também dava, mas não tenho a certeza. Também não é grave. De qualquer maneira com o bone meal vocês já vão perceber o que é que isto faz. Não é? Eu tenho água aqui dentro. Se eu clicar com o botão direito é como se tivesse com um regador. Isto é um regador, não é? A regar o chão. E isto faz o papel da bone meal. O que é porreiro. Basicamente é fixe. Então, no fundo, se eu chegar aqui ao meu autonomous activator e disse que ele está sempre a fazer right click com o lottery can, o que ele vai estar a fazer é estar sempre a regar esta zona. Pronto. Isto é a primeira parte. Segunda parte. Vou precisar de mais alguns autonomous activators de em baixo. Vamos fazer aqui isto. Vou pegar no meu crescent hammer para os pôr virados para cima. Lá estou a perder na minha base. Isto também já me aconteceu em algumas bases minhas. Mas a tua acontece muitas. Por que será, não é? Pois. Vou pôr mais três aqui. E vou aqui com o wrench. E vou pôr mais três já aqui. E fica o primeiro set preparado. Ok. Isto está a base já. Ok. Aqui vou repetir o padrão. Ou seja, vou pôr aqui. Assim. Aqui vou pôr outro por cima de mim. Vou-lhe fazer também o mesmo truque que está a pecado. Vou pôr. Desligar o redstone single required. Vou fixar o primeiro item. Vou pôr no meu watering can. E vou continuar aqui com. a colocar mais Autonomous Activators. Pronto. E agora. Já tenho a base do que quero construir aqui feita. Pronto. Pronto. E agora. Vamos lá ver o que é que eu ainda vou fazer aqui. Vou ter de configurar os Autonomous Activators. Todos que estão aqui em baixo. Da seguinte forma. Vou desligar o redstone signal. Vou dizer que é um right click. E basicamente isto simula um player a apanhar berries de um bush. Ou seja, se eu tiver aqui um bush em cima que já cresceu. Ele sempre que o bush estiver lá dentro de berries. Se eu fizesse right click eu apanhava os berries. Por isso ele vai apanhar os berries. Entretanto. Como eu tenho aqui em cima esta watering can virada para baixo. Isto vai me dar água para um bloco de 3x3. Ou seja. Todos os berries vão estar aqui pousados. Nesta zona. Vão estar a receber água da minha watering can. E é basicamente este o funcionamento disto. Não tenho muito mais que se lhe diga. O resto que eu ainda tenho de truques. É parte de pipings. Também não tenho nada de especial. Agora que descobrimos que os item ducks estão indocentes. Eu para me redimir. Para ver se eles não ficam muito chateados comigo. Vou usá-los desta vez. Visto que já chegamos à conclusão que eles não são a origem do mal. Como nós achávamos. É verdade. Já nós falávamos mal e tudo. Bolas. A sério. Isto é Eduardo do tema, não é? O quê? Desculpa. O Thermal X Mansion. Não. É de... Já me esqueço de quem. O RWT, mas se eu não me engano é os Extra Utilities. Ah, é capaz de ser. É possível, é? Agora estou a abrir aqui o espaço de baixo. Os meus Autonomics Activators. porque quero pôr aqui pipes. Então vamos pegar aqui os meus item ducks. Voltem item ducks se estão perdoados. E vou pôr item ducks aqui em toda a parte. Agora vou pôr pneumatic servos em todos. Por acaso há uma coisa que eu já fiz mal. que na aba eu não acredito. Vou ter de tirar. Mas também isto é num estante. Preciso de mais de 10 níveis. Xp? Esquece-me sempre que é anvil. Yeah. Esquece-me sempre que é anvil de vanilla. Sim. Deita as coisas para o chão quando saiba. Pois isso é... Eu também tenho esse problema com muitas coisas de vanilla. Ok. Muito importante aqui nos pipes é pôr-os a seta para fora. senão eles não vão extrair. Já posso partir aquele. Por isso tenham atenção isso quando estiverem a montar um sistema deste tipo. Outra coisa importante é pôr os pneumatic servos. Depois vou pôr um em cada um. Basta fazer right click. E ele instala. Depois com a mão sem nada lá. Carregamos. E agora vou pôr em todos eles ignored. E não vou mexer na blacklist. Para ele extrair tudo o que estiver lá dentro. Reparem quando eu ponho o redstone signal em ignored. Aquilo fica a vermelho. Significa que está ligado e que está a puxar. Outra alternativa a fazer isto com pneumatic servos. Era ter um redstone signal debaixo de cada uma destas item ducts. Mas não apetece. Prefiro fazer isto com os item ducts que é mais. Será mais clean eu acho pelo menos. Ok. Já só faltam mais 6 para aí ou 7. Por isso isto é num instant que se moda também. Mas acho que vai ficar um sistema fixe. Eu tive a fazer umas experiências em creative. E funciona muito bem posso dizer. Gostei bastante. O que é que andas a fazer Tag? Eu estou a preparar o episódio da quarry. E onde é que vais fazer a quarry? Não sei. Mas pelos vistos na tua casa que tu estás sempre cheio de minerais. Hummm. Pronto. Mas ainda não sei. Eu sequer já os minei todos. Já pensaste nisso. A quantidade de minerais que eu já tirei daqui dentro. A probabilidade de eles terem minado todos é altíssima. O ponho ao pé é só. É que parece que os minerais todos do servidor estão do teu lado. Isso também não. Eu acho que provavelmente a lápis está toda. Isso tenho quase a certeza absoluta. Ah não. Essa vou encaminhar para o teu sistema. Pronto. Isso eu aceito. De bom grado. Ok. Já liguei todos os pneumatic servos aos meus item ducts. Por isso isto agora está aqui fácil. Está aqui pronto para ligar. Pronto. Agora só tenho que fazer. Assim. Não. Acabar com. Tentar partir pedra com uma tocha normalmente não funciona muito bem. Pá. Nunca ouviste o velho ditado. Sim água. Tocha mole em pedra dura. Ah tocha mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Ah temos que adaptar as coisas. Também é verdade. Mas nem tanto se calhar. Ok. Eu agora como é que vou fazer isto. Tenho que pensar agora aqui de uma forma mais ou menos expedita. Ter aqui os paipos. Aqui direitinhos. Ah já sei como é que faço. Da cá. Vamos tirar daqui. Vamos pôr aqui stone porque só fica mais bonito. Pronto. E vamos fazer assim. 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 E assim. Ok. E isto. Ah. Ok. O que posso fazer é assim. Assim. Parece melhor. É. Gosto. Gosto. Gosto bastante. Ou seja. Agora. Tem aqui as saídas. Isto é a saída. O output da minha farm. O que é que vou fazer. Vou pôr aqui. Nestas pontas dos cabos. Em cada uma delas. Um dos deep storage units que tenho. Como eu para já só tenho 4 deep storage units. Só preciso de 4. Ah. Recomendo vivamente. Que utilizem deep storage units. Porque. Se não tiverem vão ter uma surpresa. É que vão chegar a vossa base. Vai estar tão cheia de orberries no chão. Que não vão conseguir fazer nada. Quando eu digo nada não estou a brincar. Estou a falar mesmo a sério. Ok. Sim. Acreditem pessoal. Já muitas das vezes nós chegamos aqui ao servidor com um TPS horrível. De um. Ou de dois. Só por causa que há alguém chamado Teg. Esquece-se da farm aberta. Ora nem mais. Acho que disseste tudo. Mesmo que é preciso. É que não há mesmo mais nada a dizer. Ou então eu jogar com dois FPS também. Pá. É sempre a experiência gira. Mas. Agora vocês vão reparar que eu acabei de mandar as tochas todas abaixo. Sim. Isto foi propositado. E passo a explicar porque. É que estes berries só crescem no escuro. Por isso. Eu o que estou a fazer é. Ocupar o espaço todo. Eles não crescem em altura. Como os outros berries. Eu vou ocupar agora o espaço todo. Com um cobblestone por cima. E com. E com o. E com as berries por baixo. Ou seja. Este espaço também não vai poder fazer spawn nenhuma mob. Mas de qualquer maneira. Fica mais protegido. Estão a ver que os berries estão a crescer a uma velocidade estonteante. Estão a ver que os berries estão a crescer a uma velocidade estonteante. Isto funciona mesmo mesmo bem. Por acaso. Fiquei bastante fã deste sistema. Tente a dizer. Acredita. Quando isso começar a produzir. Sério. Vais dizer. Eu já não sei o que fazer com tanto mineral. Pá. Eu é de inventário. Eu sou bastante criativo. Gosto de me considerar uma pessoa de veras criativa. Vais começar a alimentar galinhas com isso. É possível. Nunca se sabe. Não é? Agora vou fazer assim. Assim. E tapo isto tudo. Pronto. E agora aquela minha zona está tapada. Pronto. E agora se tudo estiver bem. Eu vou começar a receber aqui materiais. já tem aqui mais um de iron já tem mais um de gold copra ainda não apareceu muito mas também acabei de plantar isto agora vai começar agora isto só tem este bago malhoso que eu quando estou perto desta porcaria estão-me sempre a saltar vários na minha direção ai ai isso é normal porque lá está aí simula um player e como não há player nenhum aí ao pé ele vai para o a animação vai para o player mais próximo pois já estou a uma distância considerável lugares agora já não me está a chatear ok portanto já vem isto agora vamos lá ver agora já o que é que cresceu já agora por curiosidade caramba já triplicou o número da iron ore bears que eu tinha tem só que para segundo os meus cálculos o meu ore berry vai o meu ore berry vai te dar uma stack a cada 15 minutos uma stack de berries ou uma stack de uma stack de berries ok isso parece muito bom pronto lá está pronto isto é a base de funcionamento disto agora vamos automatizar mais algumas coisas com algumas diferenças em relação a alguns sistemas que tenho visto mas de uma forma bastante prática para conseguirmos tirar no máximo proveito deste sistema por isso eu vou preparar agora o resto das coisas que quero preparar aqui a nível deste sistema e já volto para vos mostrar por isso até já pessoal estou de volta vamos começar com uma coisa devagarinho este bug desta animação vira a minha direção que vocês viram agora mesmo é uma coisa que me irrita por isso vocês lembram-se que eu tinha a farm já aqui eu mudei de sítio construí isto que vos estava aqui a mostrar quis dar assim um look como se fosse uma cave úmida e escura acho que estas berries nos sítios em que nascem devem ter fungos à volta se cá ainda vou pôr aqui uns cogumelos acho que está giro não sei se gosto ou não mas apeteceu-me dar-lhe assim um toque artístico mudei também o setup primeiro arranjei tinor berries graças ao tag que me ofereceu 3 obrigado tag já para começar e agora tenho 3 tinor berries de cada mantive o sistema tenho o autonomous activator com o watering can sempre já agora vou botar isto aqui deixa eu ver se os outros também este também tem vamos mandar isto para aqui acho que eles não vão apanhar mais mas este também tem e este também é capaz de ter pois dá-me a impressão que ele vai ficar sempre em cima com com orberries pois tenho de ver como é que faço para para evitar que ele apanhe em cima mas pronto basicamente tenho isto com o redstone disabled sempre a fazer clique no primeiro basicamente é isto pronto segundo passo em baixo tem um autonomous activator que exige um high redstone control signal cada um deles tem isso já vos vou mostrar o porquê disso estou todo contente com esta sala puxar-vos-laves no chão para poder ter isto escuro sem correr o risco de fazer em spawn mobs já montei aqui algumas tubagens então o que é que eu fiz aqui mais ora bem vamos aqui abaixo ver aqui o resto da mecânica em cada um dos blocos de 3 autonomous activators tem este sistema tenho um logistic chassis mk1 que lá dentro tem um provider module e que tem aqui a instrução para tirar tudo e por baixo tem um golden gate só vocês virem estes pipes tem sempre um vermelho em todos e estes blocos 3 tem sempre um azul ok e então o que é isto tem isto tem que ele só vai emitir um redstone signal se única e exclusivamente se não houver nada no inventário se o blue pipe signal estiver ligado e se o red pipe signal estiver desligado e isto é prático porquê? porque eu depois aqui em baixo agora não sei se consigo lá chegar com facilidade mas vocês podem ver ali tem um rednet cable aqui tem um vermelho aqui por exemplo tem um amarelo e nos outros todos ali também tem o branco ali é de ter o cinzento o laranja e tem um rednet cable que vai até lá acima e este rednet cable está a fazer basicamente o seguinte agora eu não sei como é que sai daqui ah já sei já vou te iluminar cá vou-vos mostrar o que é que o rednet cable está a fazer cabe o rednet cable passa por aqui sobe ali e vai dar aqui acima estas alavancas então por exemplo eu com estas alavancas posso chegar aqui e dizer ok eu já não quero mais ouro e carrego aqui o que é que vai acontecer estou a emitir um sinal de rednet para o cabo rednet que está ligado ao gold e o que é que eu tinha nas regras tinha nas regras que se houver blue pipe signal desligado que foi o caso eu desliguei o pipe signal isto já não acende e então aqui o que acontece é que ele para de ir buscar para de fazer como é que se diz ah ok ele para de atuar se vocês virem não tem a animação ali em baixo agora e por exemplo aqui neste ainda tem a animação estão a ver ali aquele está sempre a puxar este parou agora por outro lado o red está ligado a todos porquê? porque se o red tiver acionado param todos de ir buscar as as orberries e assim eu tenho uma forma relativamente simples de parar a minha farm de orberries já vou ligar o gold outra vez porque eu ainda preciso de muito gold por último isto continua porque isto não acaba nós tínhamos posto ali um provider pipe vocês lembram-se pronto o provider está ligado à minha rede toda e manda cá para cima as coisas também vocês viram este pipe sai dali daquele pipe o que é que eu tenho aqui? em cada um destes supplier pipes eu tenho dito que quero que ele me ponha quatro orberries porquê? porque eu tenho atrás dele um um hopper e quero que ele não faça overflow ao hopper ou seja mal o hopper tem quatro ele tem cinco slots vocês podem ver vão ver mal ele tem quatro ocupados ele para é o caso por exemplo aqui do iron não este não é o iron é este vão ver o iron tem quatro neste momento ocupados por isso o iron está parado eu tenho a farm ligada mas o iron está completamente parado e porquê? porque eu deste lado tenho o resto da minha farm a funcionar e eles alimentam estes barris por exemplo o iron se vocês viram já está completamente cheio ok? por acaso não está não sei porque ele não está a aceitar mas ele está completamente cheio este já agora uma coisa importante os os better barrels têm um ore dictionary embutido ou seja eu ao alimentar o better barrel com com os nuggets os nuggets não com os ore berries eles entram ali dentro e o ore dictionary converte-os para nuggets por isso eu não tenho que fazer esse melt já aos nuggets ganhei logo ali algum consumo de energia que é porra depois isto despeja automaticamente para este hopper estão aqui os nuggets já e o hopper alimenta automaticamente também o packager também não tenho que fazer nada este packager já está cheio de iron ingots e depois do packager sai outro hopper para encher o meu better barrel e pronto e assim tenho uma farm automática sem overflows de ore berries neste momento já estou com bastantes minerais como vocês podem ver passei para aqui também todos os que eu já tinha por isso por exemplo daqui um bocadinho o gold vai parar vai encher tudo vai parar de fazer farm o copper já parou o tin está quase aliás o tin não o alumínio não está quase e o tin vai a meio ainda pronto o que é que eu ainda quero fazer quero automatizar a extração de blocos daqui e vou-vos mostrar como é que vou fazer isso também já tenho as coisas preparadas lá em cima não sei se vai funcionar mas é uma experiência rápida podemos ver já como é que se faz ou seja eu puxo aqui em cima logo debaixo das alavancas deep storage units e em cada deep storage unit eu puxo um logistics mk3 significa que eu posso pôr aqui três modules ora bem já tenho aqui um provider já tenho aqui um item sink ou seja sempre que eu tiver blocos ele vai mandar para lá e agora falta-me uma coisa que é o passive supplier também é muito fácil de fazer uso um blank module redstone iron chipset e redstone saplings ok pronto agora vou sacar-os para aqui vou entretanto arrumar algumas das coisas que eu tenho aqui para ter espaço no meu inventário não preciso de algumas das coisas que estão aqui também não tenho muito mais que possa mandar mas acho que isto já pode fazer a diferença já já faz pronto e agora vou fazer o seguinte ah falta-me uma coisa já me esqueci de mostrar também já preparei aqui outra coisa preparei aqui algumas logistics crafting tables cada uma com uma receita do bloco ou seja quando eu pedir um bloco ele vai puxar daqueles barris para aqui vai fazer um tin block ou um copper block ou o que eu quiser no fundo não é? vamos chamar-lhe assim portanto eu agora a única coisa que tenho de fazer é chegar aqui e pedir um bloco de cada por isso vamos chegar aqui e vamos fazer assim um bloco ok então vamos pedir um gold block vou pedir um bloco of iron vou pedir um copper block vou pedir um tin block e vou pedir um aluminum block assim tenho um de cada já pronto perfeito vamos começar por exemplo com o gold ok o que é que eu quero fazer com o gold bem vou chegar aqui atrás vou pegar os meus blanks dos meus modules o gold é o de cá de tudo por isso vamos chegar lá é este o gold então vamos pôr neste aqui um provider um passive supplier e um item sink agora vamos configurar isto o provider eu vou dizer que eu quero que ele deixe uma stack sempre pronto o passive supplier eu vou dizer que quero receber bloco of gold ok eu acho que isto vai funcionar se isto não funcionar vou ter de juntar mais um vou ter de juntar um supplier pipe e o item sink vou dizer que também quero blocos of gold pronto agora vamos lá ver se isto funciona porque o passive supplier pode não funcionar estou a dizer que quero blocos of gold vamos lá ver se não funcionar vou pôr supplier pipes por baixo se tudo correr bem eu devo estar aqui a começar a receber não não estou a começar a receber nada não está a funcionar ok então vamos fazer uma coisa eu vou só trocar ali uma coisa nos pipes vou pôr supplier supplier pipes isto vai funcionar na minha cabeça vamos só olhar para aqui para as configurações disto deixa eu ver se isto dá para fazer alguma coisa ou não ah falta uma coisa agora vou pôr aqui um bloco of gold dentro isto pode ser suficiente para ele começar a pedir porque normalmente estes logistics pipes precisam ter alguma coisa dentro do dentro do não mas ele não está a fazer nada pronto como veem o passive supplier eu ainda não sei para que ele serve o que é giro bem eu vou fazer uma coisa vou só fazer um supplier pipes para pôr por baixo dos meus deep storage units e já vamos terminar esta build até já ok já estou de volta já tenho aqui o que preciso já tenho aqui o supplier logistics pipes depois tiro dali aquele o passive supplier o passive supplier não é ativo ou seja quando as coisas entram no fundo ele dá uma prioridade para elas serem arrumadas não é o que eu quero então vou basicamente pôr aqui um supplier logistics pipes logistic pipe e vamos fazer o seguinte vou dizer que quero ter aqui esta quantidade estúpida de blocos de gold que é uma quantidade abusiva eu depois até posso pôr isto para infinites se quiser e ver o que acontece mas para já vamos pôr aqui uma quantidade fixa depois logo se vê o que é que eu quero pronto ou seja eu no fundo agora estou a receber aqui em cima blocos de gold e o meu logistics system está a funcionar pronto mas isto não chega eu quero mais coisas eu quero agora pôr aqui em cada um destes um dos outros blocos ou seja vou chegar a este agora vou já tratar de fazer o resto das coisas que quero fazer ou seja vou pôr aqui neste aqui agora o segundo eu agora não sei o que é que é para pôr mas já vou ver vou fazer a mesma coisa com o copper agora ou seja cheguei a este gajo vou-lhe meter um item sink e um provider module vou no item sink pôr o bloco de copper que eu não trouxe comigo mas que está aqui já preparado vou tirar já aqui os blocos de toros que eu tenho alumínio iron tin e copper aqui o bloco de copper e vou pôr lá dentro e no fundo eu agora tenho uma produção constante todas as coisas que tenho ou seja aqui no item sink vou dizer que o requested items é blocos de copper e aqui no provider vou dizer que quero ficar com a primeira stack e aqui em baixo neste gajo vou fazer exatamente o que fiz no gold e vão começar a chegar agora os blocos de copper e pronto é basicamente isto não tenho muitos mais segredos isto ah e tenho uma forma automática de oros só vai ter só tenho uma coisa ainda que eu quero melhorar que é para evitar overflows de das barras dos ingotes mas vamos indo com calma eu hei de fazer isso depois off camera porque não vale a pena estar agora a perdermos o tempo vou ter de mudar ali muita coisa eu para já ainda não estou ainda no ponto em que quero a nível de partial request já agora naquele também vou pôr partial ok agora posso chegar a este aqui como vocês veem também já estou a receber copper blocks pronto e isto vem buscar automaticamente aos meus barris ali em baixo como é o copper agora já deve ter libertado ali uma catrafada de coisas ele agora está aqui a produzir feito maluco se eu vier aqui ao do copper que não é este que é este estão a ver ele está sempre a receber e está sempre a produzir e ia mandar lá para cima e está sempre a puxar aqui barras de copper sempre 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 ou seja ele copra agora dou aqui uma pancada o que aconteceu ele começou outra vez a trabalhar aquilo ou seja ele está ali a consumir automaticamente ali de cima e do outro lado a minha farm já deve estar prestes a começar outra vez a trabalhar ou seja conforme eu vou consumir materiais automaticamente ele começa outra vez a produzir e assim no fundo vou ter quantidades basicamente infinitas de copper de iron de gold aqui ele parou por qualquer motivo que eu ainda não preciso ah ele está agora a fazer devagarinho porque ele já derreteu o meu gold todo aqui lá está isto é agora é num instante que isto vai tudo mas pronto acho que viram aqui deu para mostrar aqui uma ideia engraçada de como é que se pode fazer uma farm destas sem overflows eu ainda quero mudar este sistema aqui eu quero ainda pôr os barrels independentes dos packagers para os barrels estarem a pedir aos packagers o material mas tudo com calma se calhar substitui aqui os barrels depois por por chests que mandam para os barrels ainda não sei isso é uma experiência mas pronto espero que tenham gostado do episódio eu voltarei em breve com mais algumas construções malucas tenho alguns planos engraçados agora que vou ter materiais infinitos deste tipo estou todo contente com esta minha cave escura só falta aqui o lore e cogumelos sem monstros que é bom eu vou trabalhar aqui mais preparar aqui mais alguns projetos para mostrar nunca é demais voltar a recomendar os canais do resto da malta de SpuffCraft tanto o Tube Rising como o Tag estão sempre a carregar bom conteúdo no Youtube recomendo mesmo seriamente que vejam eu vou deixar os canais deles também aqui em baixo nos comentários ao meu vídeo e pronto um grande abraço e até uma próxima vez eu vou deixar